O programa Expo e Religião de hoje continua no mesmo clima, carnaval. Afinal de contas, o desfile de carnaval, ele leva informações para o mundo. E ultimamente, as escolas de samba têm falado muito sobre religiões. Então, para nós, é importante essas informações que estão sendo levadas para o mundo. E eu hoje estou recebendo como convidado um expert na religião dele. Além de ser um dos maiores intérpretes da Marquês Sapucaí, ele é um expert na religião dele. Qual a religião? Ele vai contar para a gente. Nós vamos conversar hoje com o Bruno Ribas. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, Fadinha? Que Deus de minha mãe lhe abençoe. Bruno Ribas. No Rio, Unidos de Padre Miguel. Boi Vermelho da Zona Oeste. Nossa! Que não deve nada a ninguém. E que faz um ensaio técnico que para tudo, né? Que ensaio técnico é aquele ali, gente? Eu tenho a impressão que o ensaio técnico é melhor do que o ensaio da Marquês Sapucaí. É verdade. É muita gente, é muito tempo e o povo não para de cantar. É verdade. É uma coisa de louco. É no Ponto Chique, né? É um local de Padre Miguel onde é muito bem frequentado e que tem uma gama de situações de cultura, né? É um lugar muito preenchido por cultura. Então, todo mundo que vai ali tem alguma coisa para apresentar, mas quando chega o samba na sua forma total, é fera. E o bom da Unidos de Padre Miguel é que ela é reconhecidamente pela mídia, pela imprensa e pelo público como já deveria estar há muitos anos no Grupo Especial. A Unidos de Padre Miguel... Todos reclamam disso, né? A Unidos de Padre Miguel é dada como o Grupo Especial na Série Ouro, né? A Escola do Grupo Especial na Série Ouro. E, assim, é um fato que eu gostaria de que ele não fosse levado à frente, porque já deu pra caramba, né? A Unidos de Padre Miguel já fez caramba. Sabe lá, se estava inscrito, vai terminar esse ano com você lá? Ô, Deus lhe ouça. O Lodomar e o Lomar que adeusou sua boca. Pode ser, né? É verdade. Com toda essa tua espiritualidade, é uma escola que gosta de falar da espiritualidade. Verdade. Pode ser que seja o momento. Verdade. Mas aí também vou te dizer, ninguém segura, né? Deixa lá o negócio dar. E em São Paulo, Bruno, esse ano, em 2023, teremos... São Paulo, eu estou lá, ao lado da Grazi Brasil, em uma escola fantástica que veio agora do Grupo de Acesso do Grupo Especial, chamada Estrela do Terceiro Milênio. É uma escola do Grajaú, e que, inclusive, ela se encontra num ponto de São Paulo na qual ela é única. Ela é na zona, no extremo sul de São Paulo, e lá só tem ela. Ela está a uma hora e dez da Zona Norte, uma hora e cinquenta... Então, é bombando o tempo todo. Só tem ela. Um baita projeto social, a escola em si é um projeto social, que tem um polo cultural, tem uma quadra de ensaios, tem uma praça cultural, sabe? E que desenvolve um monte de coisa bacana, muito bacana. Bem, eu dei essa entrada com o Bruno Ribas, que todos conhecem, grande intérprete. Dei uma pincelada sobre o Carnaval, que não poderia deixar de dar. Verdade. Mas não é o assunto que nós vamos abordar, não é o Carnaval. Bruno, nós estamos numa fase do programa em que nós estamos conversando com pessoas públicas sobre as suas religiões, principalmente aquelas que vêm sofrendo com a intolerância, com o racismo religioso, porque, infelizmente, durante o período eleitoral, houve uma polarização muito grande, tanto entre as religiões quanto a intra-religião, dentro da própria religião. E nós somos pela paz. Então, nós buscamos pessoas conhecidas, estamos trabalhando com isso, e estamos falando sobre a nossa religião delas, na busca do respeito e da paz, principalmente. Bruno Ribas, qual é a sua religião? Eu sou servo de Orixá. Sou da religião do Conomblé, aqui no Brasil. E com muito orgulho, levanto essa bandeira, porque eu recebi isso da minha ancestralidade. Eu tive a honra de ser colocado dentro desse ciclo pela minha ancestralidade, que foram pessoas de máxima competência na vida, de máximo respeito. Aqueles que olhavam pessoas, não olhavam os arredores dessas pessoas, elas não queriam saber se elas eram católicas, evangélicas, canombicistas, umbandistas, se elas eram ricas, pobres, se elas estavam bem vestidas, mal vestidas, se moravam bem ou mal. Elas eram pessoas, e respeitavam pessoas. Por isso, eu tenho orgulho disso, e não sou a favor de nada. Quantos anos você já tem de Conomblé? Minha vida toda, no Conomblé. De iniciado, 43. Qual é o seu Orixá? Xangu. Quase não dá para notar, né? Não, eu sou... É, a gente que convive quase não dá para notar, quase assim, impressionante, né? Xangu é patrônio da minha família. O que é ser patrônio da sua família? Xangu é o rei, é o responsável, é aquele que manda e desmanda na minha família. Isso, para aqueles que são evangélicos, como meus pais, para aqueles que não, que seguem outra vertente, mas todos... Seus pais respeitam a sua religião? Hoje mais. Hoje mais. E você, respeita deles? Muito, nossa senhora. Em primeiro lugar, eu sou brasileiro. E o brasileiro que não é temente a Deus, ele não sai para nada. Eu sou temente a Deus, porém, sou politeísta, mas no meu caso, As minhas principais fontes de crença são os meus orixás. Eu digo os meus orixás no plural porque o Yorubá não tem plural, então a gente costuma fechar a frase dessa forma, mas por uma simples questão. O que eu creio, o que eu sinto, está acima da minha vida. É algo muito além do que eu posso imaginar. Então é lindo demais. Bruno, você é muito dedicado à sua religião, né? Sim. E é um homem de muita fé? Na verdade, me acho até um pouco relato. Acho que deveria ser mais. Mais? Eu acho. E a sua fé? Minha fé? Fé é uma expressão, né? E a minha fé... Tipo assim, quando aperta, você fica em dúvida com o Xangô? Poxa, o senhor me abandonou. Luzia nunca aperta. Nunca? Nunca. Nunca aperta. Nunca aperta exatamente por conta da fé. Se você tem fé, você não pode colocar uma interrogação na frente do seu problema. Nunca. Eu nunca contestei Xangô. Eu nunca contestei Xangô. Eu nunca contestei Egungun. Aliás, eu nunca contestei Aorixá algum. Porque, primeiro, são divindades. Estão num nível muito, mas muito superior a todos nós. Além disso, são seres que estão para mim de forma sempre ordeira, hierárquica. E também de imponência. Eu não posso duvidar daquilo que me prova o tempo todo. E se não me provasse também, eu não iria duvidar. Porque eu não preciso duvidar do que eu acredito. Se eu acredito, eu acredito. Não vou duvidar. Eu acredito em você. Sempre acreditei. E nunca duvidei. Não posso duvidar, principalmente, do meu sagrado. E, por exemplo, você... Bem, se você está esse tempo todo, você já passou por todas as suas obrigações. Sim. Mas você gosta de agradar a seu Aorixá quando pode? Ah, claro. Claro. É importante, né? É importante e gostoso, né? A energia na qual você emana, com aquela questão de você estar agradando uma energia, ela é de suma importância, não só para si, mas quando você dobra o seu joelho, que você entra naquela energia, que você evoca aquela energia, você está estendendo a todo o teu redor. Porque, como eu disse no início da conversa, quanto aos meus antepassados, aos meus ancestrais, e também por o candomblé ser uma religião ancestral, por isso você tem uma roda que roda ao contrário, né? Quando você tem uma festa no candomblé, você repara que tudo se movimenta ao contrário. E aí, quando eu evoco aquela energia que eu estou ali e que chega a mim, ela não chega só a mim, ela chega a toda a minha família, a todos os meus amigos, aqueles que pensam ser meus inimigos, que não são, se enganam, não são meus inimigos. Bem, você falou uma coisa que, já que você falou, eu vou perguntar. A roda, ela roda ao contrário. E qual o motivo? Ancestralidade. É justamente isso, é uma reverência à ancestralidade. Exatamente isso. É onde você busca o seu eixo ancestral. Você está ao contrário por conta da sua ancestralidade. Você vai em busca da ancestralidade. O candomblé é quando você canta, tudo o que se canta está ligado à ancestralidade. Você coloca toda uma história nos cânticos, nos toques, nas danças, tudo está ligado. Quer dizer, tudo o que acontece ali, ele está ligado à ancestralidade. Não é uma coisa que foi criada naquele momento, não foi criada pelo pai de santo. Não, ele aprendeu. Exatamente. Que vem desde lá de trás. Exatamente. É lógico que o candomblé África, que na África não é candomblé, né? Mas quando o candomblé surge no Brasil, ele vem com uma boa parcela de África. Ele chega aqui com uma soma bem grande de informações de África. Mas, infelizmente, no decorrer do tempo, ele perdeu muitas informações. Mas tem coisas que não tem como você ser contra. Não tem como você esconder. Porque aquilo ali é pontual. Ele até se adaptou em algumas coisas, mas teve outras que tiveram que continuar. Mas o ritualismo é pontual. Aquilo ali que você recebeu, você vai ter que manter. Se você não mantiver, você mesmo se contradiz, você mesmo se estraga. Você não consegue ter algo de bom com aquilo ali que você está fazendo ao contrário do que está ali ensinado. Muito bom. Eu tenho uma pergunta a fazer a você e você só vai me responder na nossa volta. Não me responda agora. Quero saber se você é rodante ou se você é hogã. Mas nós só vamos saber na nossa volta, porque agora nós vamos ao intervalo. Tchau. 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 Tchau.